E aí pessoal, boa tarde, meu nome é Tony, eu sou instrutor de salto duplo aqui em Boituva, na escola Queda Livre, e a minha passageira da hora, a minha vítima da hora é a Giovana. E aí Giovana, tudo bem? Tudo bem. Quer dizer, quer ideia, foi do, como é o nome dele? Marcela. O Marcelo te botou nessa roubada, né? Foi do. Mas olha só, fica tranquila que ele te deu um dos melhores presentes de aniversário que você poderia ganhar. Tô voltando com isso. Depois que a gente pousar, você me conta se valeu a pena ou não. Combinado. Beleza? E aí garota! Já deu uma olhada lá embaixo? Tá alto? Tô chegando na metade, hein? Na metade do caminho. Beleza? Quanto mais alto, melhor. Vai tempo de queda, vai tempo de liberdade. Confia, confia que vai dar guerra. Valeu! Valeu! Maravilha! Pode baixar o álbum do pescoço. Tá tudo bem? Tá. Pegou pra caralho! Um beijo do nariz. Fala pra gente, qual é a sensação? Não dá, não tem como escrever. Não tem como explicar. As pessoas precisam fazer, não é? É muito legal. Parabéns, Giovanna. Seja bem-vinda ao Mundo da Queda Livre. Essa foi a Giovanna aqui na Queda Livre mandando um saltão com a gente. Vem você pra cá também que é bom demais. Valeu! Tchau, tchau.